Então, vamos dar início aos trabalhos de hoje, né? É uma grande alegria para mim fazer receber a minha amiga Marisa Faria aqui na nossa terceira aula da Escola da Fisiotélvica. Que é um projeto antigo, né? De retomada aí, de educação continuada. Com a ideia de que a educação, ela tem que ser acessível, né? Para cada vez mais a fisioterapia ganhar espaço, as pessoas se aprimorarem. Então, como é bom a gente poder ter esse espaço de compartilhar com pessoas tão especiais, né? A nossa segunda aula da Escola da Pélvica foi com a Michele. Michele Weitmann, que deu uma aula de fisioterapia nas disfunções sexuais. Foi uma aula muito bacana também. Está gravada. Depois eu vou passar para vocês toda a gravação da aula. Quem recebe os e-mails vai receber a gravação da aula nos e-mails também, tá bom? E é isso. Um palmo um pouquinho da Marisa. A Marisa, depois pode falar um pouco melhor dela. Só para apresentar. Então, do que eu sei da história da Marisa, ela iniciou a fisioterapia no Centro de Terapia Intensiva, com fisioterapia respiratória. Ela ainda continua esse trabalho de fisioterapia respiratória. em Macaé, ela é funcionária lá do hospital. Ela fez especialização em Oncologia pelo Inca, no Instituto Nacional do Câncer. Desenvolve um trabalho em neonatologia e pediatria também. Parece que no Centro de Terapia Intensiva com crianças, se eu não me engano, no mesmo hospital lá em Macaé. Acho que cerca de mais ou menos uns quatro anos ela veio se especializando no tratamento e acompanhamento de mulheres com diástase. Ela também fez uma formação em terapia sexual e análise comportamental. E aqui, para quem vem acompanhando, que tiver interesse, para esse final de semana tem a imersão online com prática nos exercícios na gestação, que é justamente o que o pessoal me pede. Fala ali, às vezes falta tanto ver como que você faz o atendimento. Então, vou passar uma sequência aí de atendimento para que vocês desenvolvam melhor a prática dos exercícios na gestação. Então, quem tiver interesse, depois também fico à disposição. Então, Marisa, é com você. Eu acho que você já é co-host. Olha, nem me vi a minha câmerazinha. A câmerazinha. Gente, boa noite. Deixa só eu... Isso aqui. Boa noite, gente. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Liris, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Acho que, sei lá, deve ser a quinta vez que eu participo de alguma live, alguma coisa com vocês. Meninas, é um prazer imenso estar aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho da minha história e vocês vão ver que há algum tempo atrás eu estava na situação de vocês. Estava como aluna, porque eu sou uma daquelas que é aluna da Liris e que não desgruda nunca mais. Eu trouxe uma coisa bem interessante aqui para vocês, que quem me conhece sabe disso. Então, vamos lá. Um prazer imenso para ver se a gente tem noção. E tem aluna minha aí? Eu acho que tem, né? Eu bem sei que quando o assunto é de ástase, eu sei... Vocês estão vendo? Vocês estão me ouvindo? Travou as coisas aqui para mim. Deu uma travadinha aqui. Oi. Acho que você precisa voltar. Apresentar. Colocar no modo apresentação. A gente está ouvindo super bem. Agora foi, mamãe. Foi. Isso, foi. Isso, gente. Então, o Liris me convidou para poder dar essa aula falando sobre diástase. Quando e como começar. Ah, mas quem me conhece já há algum tempo, não tem como eu começar uma palestra sem falar por que que hoje eu trabalho com diástase. Vocês vão entender um pouquinho disso, por que que essa minha vontade tão grande de ajudar mulheres e outras, de ajuda profissionais a entender diástase e a ver a diástase, como eu vejo, que é um pouquinho do que eu fui pegando de todos os meus professores, de todos os meus mentores, as consultorias, os cursos, porque eu não vi isso na faculdade. E eu... Não está passando, gente. Deixa eu ver aqui. E eu já tenho formação, gente, em fisioterapia há 17 anos. Eu sou fisioterapeuta há 17 anos. Como a Liris falou. Às vezes você tem que deixar aberto. Ah, foi. Está indo. Está indo super bem. Foi. Isso. Olha só. Por que essa minha fissura toda por diástase? Vocês vão entender. Eu sou fisioterapeuta formada já há 17 anos. Sou carioca aqui do Rio de Janeiro. Sou especialista em fisioterapia respiratória, em CTI, não natal, adulto e pediátrico. Tenho título de especialista pelo COFITO e sou funcionária pública. Trabalho em CTI há 17 anos. Há 17 anos até hoje eu trabalho em CTI. Mas o que aconteceu? Eu me tornei mãe. Eu tive uma filha. E antes disso, eu sempre fui praticante de atividade física. Sabe aqueles pacientes que muitos fisioterapeutas pré-fílicos e hoje, como fisioterapeuta pélvica, eu super entendo aquele paciente rebelde, que vai para a academia, que tem escape de urina e que não vai procurar ajuda, que quer ficar com a barriga sarada e só quer ir, só quer malhar, só quer terina. Era eu, praticante de musculação, de crossfit, pit tênis. E aí eu engravidei, tive uma filha e tive quatro complicações da minha cirurgia, do meu pós-parto, né? Porque eu tive que fazer uma cirurgia, uma não, quatro, que me levaram a ter disfunções pélvicas, não uma, nem duas, nem três. Eu tive várias disfunções pélvicas. E, posteriormente, eu fui descobrindo isso. Só que a primeira delas foi a diástase. Não estou conseguindo passar. Tá aí. Aqui, gente. Então, essa daqui era eu, minha barriga como era antes de ter filho. e essa daqui, eu, grávida, e essa daqui, a minha barriga, no pós-operatório. Depois de ter ficado 15 dias internada no CTI, estar passando por quatro cirurgias abdominais, ter aberto a barriga, ter quase morrido, foi assim que eu fiquei. E, certamente, obviamente, né? Eu entrei num quadro de depressão. Só que eu consegui superar isso. E o que eu fiz? Nossa, se eu conseguir reter uma... Eu não tinha essa barriga, né? Eu construí ela. Eu passei por um processo de emagrecimento. Isso é uma história longa. E aí, eu falei, vou tentar novamente. E aí, foi que eu tentei e piorei a situação. E é isso. Eu costumo falar isso nas redes sociais. Eu costumo falar isso nos cursos. Quando eu vou fazer as formações, quando eu vou participar dos cursos, eu conto da minha experiência profissional. porque foi isso daqui que me fez estar aqui hoje, tá? A minha barriga ficou assim, tá? Com essa cicatriz, tem essa daqui e tem uma outra aqui embaixo, tá? Então, eu comecei, gente, a fazer os cursos. E todos os cursos que eu fazia, eu praticava e eu aplicava em mim. Então, isso daqui era uma barriga depois. Isso daqui já tinha uns dois anos, mais ou menos. A minha filha já tinha dois anos. E eu já tinha um percentual de gordura baixo. Eu treinava e nada melhorava. E aí, eu fui fazendo os cursos. Fui praticando. O primeiro curso que eu comecei a fazer, eu vou falar pra vocês. O primeiro foi o LPF. Foi o primeiro curso que eu fiz. E depois, eu fui desenvolvendo, fui fazendo outros cursos pra poder montar a diástase em um plano de tratamento e como que eu iria ajudar outras mulheres na minha cabeça. E esse daqui foi como eu fiquei. Agora, eu não tá mais desse jeito, não, tá, gente? Porque esse negócio de pandemia deu uma largada, já tá com algumas gordurinhas, mas a diástase, eu consegui recuperar e todas as disfunções que vieram vir. E aí, o que eu falei pra vocês? Eu comecei a fazer cursos, tá? Fiz aqui, ó, curso de materials, fiz todas as formações de LPF, fiz o MAP, fiz o MULTIP opressivo, fiz o curso de avaliação com a Liris, fiz todos os cursos da Liris, tá? Fiz o curso... Esse daqui foi o primeiro que eu fiz, o abdominal e o abdômen inteirinho. Eu tá aqui, eu tô aqui com a Sandra, também fiz o curso da Sandra, de fássia, fiz o curso de incontinência urinária de esforço e aí eu fui indo pra fisioterapia pélvica. Por quê, gente? Porque eu tava entendendo sobre diástase, eu tava entendendo sobre abdômen. Só que no meu tratamento e com as minhas pacientes, eu sentia que eu precisava demais, tava faltando alguma coisa. Foi quando eu descobri que a fisioterapia pélvica, a soalho pélvica, era um conjunto e eu não tinha como separar e eu precisava entender daquilo. Então, eu precisava de ferramentas para conseguir entender e ajudar mais as minhas pacientes. Então, eu comecei a fazer isso e depois, eu tenho que contar pra vocês, que eu fui pra um outro ramo também. Eu comecei a dar palestra para mulheres, explicar pra elas sobre a saúde íntima, sobre diástase, sobre pós-parto. Esse daqui são mulheres de um programa de uma pessoa, da Neuza, que ela faz parte de um programa de monitoria que eu faço. E aí, ela me convidou para dar aula para 50 mulheres para falar sobre pós-parto, sobre gestação, sobre diástase. E fui, tá? Eu saí, né? Que eu costumo falar. Eu fui, foi uma escadinha. Eu não entendia nada sobre fisioterapia pélvica. Eu não entendia nada sobre fisioterapia pélvica. Aliás, eu entendia pouco, que era só o que eu via, o que eu tinha visto no Inca, no Instituto Nacional de Cardiologia, onde eu fiz a residência. E aí, eu fui expandindo o meu leque e fui levando a informação para outras pessoas. E fui falando para outras mulheres. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é importante. Vocês estão aqui para poder entender sobre diástase, saber como que é o tratamento, como começar e como evoluir. Mas eu gostaria que vocês entendessem que a gente precisa saber dessas coisas técnicas, mas a gente precisa sair um pouquinho da caixinha. Porque a gente vai, nós vamos, né? Todas nós, profissionais, atendemos mulheres, pessoas, que elas não são profissionais. E como que a gente vai levar a informação para essas mulheres? Como que a gente vai captar esses pacientes? Se a gente ficar só ali dentro da caixinha, só entendendo que fisioterapia, de diástase, de cursos, a gente não consegue atingir esses pacientes. E foi isso que eu fiz. Eu saí da caixinha e comecei a dar palestra, falar para mulheres, participar de jornadas, dar entrevistas. E aí, pessoas foram conhecendo mais sobre o nosso trabalho. Por que que é tão importante a gente falar? Por que que a nossa profissão é tão linda e é tão importante? Por que que a gente ajuda? Precisa, nós precisamos falar. Isso foi só um toque. E aí, a parte legal, né? Vocês vieram vir aqui me ouvir falar sobre diástase. Quando começar a fazer o tratamento da reabilitação abdominal, né? Gente, eu tenho que falar para vocês que antes de começar, vocês precisam entender de pessoas, tá? Porque nós somos pessoas cuidando de pessoas e pessoas precisam de pessoas. Então, antes de você botar a mão no paciente, a gente entenda, participe, sinta. Isso faz parte, tá bom? Não é simplesmente a gente ir lá e cuidar de uma barriga, tá bom? E agora, a parte legal, né? A parte que é importante. Quando que a gente vai começar? Fisioterapeutas podem começar o tratamento antes do parto, tá bom? Porque a gente pode trabalhar com as orientações, a gente pode trabalhar na preparação do parto, no parto e no pós-parto imediato. Porque não são só exercícios de carga que não podem ser feitos. Não, porque tem muita gente que fala assim, ah, precisa da liberação médica para poder fazer o tratamento da diástase. Precisa da liberação médica se a gente for fazer um exercício de carga. Mas se você for dar uma orientação, se você for dar de uma cicatriz, gente, isso o fisioterapeuta, ele faz ali. Tem fisioterapeuta que faz na sala, no centro cirúrgico mesmo, as orientações, a gente consegue fazer isso. Mas eu quero que vocês vão começar a entender lá desde o começo. O que é a diástase? A diástase é a separação dos músculos abdominais. Isso vocês sabem. Nós temos os retos abdominais e eles se separam. E se for essa separação maior do que 3 centímetros, a gente fala que é uma diástase. E para começar, a gente precisa entender de anatomia, disso que eu estou falando, de fisiologia, de biomecânica. E olha, eu vou falar que quando eu comecei a estudar, esses três aí já eram o suficiente. Essa parte de baixo aqui tem insegridade, bio tem insegridade, integralidade. Ah, tinha algumas pessoas que falavam, outras que não falavam tanto. E aquilo batia muito na minha cabeça. Gente, mas o que é esse negócio de ter insegridade, bio tem insegridade? É um... Imagina que o nosso corpo está conectado, como se nós fôssemos uma teia de aranha. E aí, entendam. Se vocês não entenderem isso, meninas, vocês estão fadadas ao fracasso. Sendo direta. Porque a gente precisa entender que quando a gente fala de diástase, a gente não trata uma diástase, na verdade, né? A gente trata uma mulher que é uma pessoa por completo e que tem estruturas que estão interligadas. E quando a gente fala disso, a gente precisa lembrar e entender de ter insegridade, bio tem insegridade, face e tecido facial. Tá bom? E a integralidade. Então, voltando lá, a diástase. A gente tem os músculos, né? Que eles são separados. De três. A maior que três. Sentimos dessa separação dos gatos abdominais, a gente fala que é só diástase. Mas será que são só separação? Que é só separação? Aqui eu tenho um vídeo que eu mostro pra vocês. Aqui, aqui, essa paciente, ela tem uma diástase. Mas é só isso? Só a separação aqui dos músculos? Não tem mais nada? A gente trabalha ali pra poder fechar, pra poder fechar a diástase e pronto, acabou? Não, gente, não é. A gente precisa entender que tem mais outros quatro músculos envolvidos e que tem outras estruturas que eu vou falar aqui na frente pra vocês. Ó, sabe o que ficou faltando? Deixa eu voltar aqui pra vocês. Só um instantinho. Lá atrás, eu coloquei umas perguntas que são perguntas que me mandam com frequência, né? Aqui. Olha só. Essas daqui são as perguntas que eu ouço com frequência. Sintam à vontade, se vocês quiserem colocar as perguntas e dizer, olha, Marisa, eu também acho que isso daí, eu também tenho dúvida. Olha, dúvidas frequentes, tá? Já consegui fechar a diástase da minha paciente, porém, aquele calombinho que sobe ao fazer a flexão do tronco continua lá. É normal? É pra ele parecer? É um calombinho, gente, que a gente chama de cone, né? Que sobe quando a paciente faz o movimento. Uma dúvida minha, se a paciente não for fazer cirurgia, se for uma hérnia pequena e inofensiva, como fazer com o tratamento da diástase? Pessoal, alguém sabe me falar quais exercícios de academia não se pode fazer? Quem tem diástase dá uma mugada na cabeça da gente. Tenho muita dificuldade da diástase. Gente, isso daqui são mensagens que eu recebo nos grupos e que eu faço parte, que são os cursos, como eu falei pra vocês. Eu comecei aprendendo, fazendo muitos e muitos e muitos cursos. As colegas iam tendo dúvidas e eu ia respondendo. Por quê? Eu sempre tava pesquisando e perguntando e entendendo. Então, eu ia tirando as dúvidas das colegas e hoje eu já tiro dúvida de alunos e dos pacientes também. Então, eu quero que vocês fiquem com essas dúvidas na cabeça, essas perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, no final a gente tira também. Eu vou falar sobre esse calombro, sobre a hérnia. Vocês vão entender. Vai ficar bem mais fácil. Vamos voltar. Então, a gente precisa entender que não é só a separação, tá, meninas? Não é só essa separação. A gente precisa entender que nós temos músculos, tecido conjuntivo e fáscia envolvido. Essa daqui também tem. Tem que contar com a hérnia do meu... Mas meu médico disse que não é necessário operar agora. Hérnia após parto ocorre com várias mulheres. Eu não sinto nada. Essa daqui foi de uma paciente falando que ela tinha diástase e que ela tinha hérnia, que ficou com a hérnia após parto, mas que ela não sentia nada. Então, vamos voltar aqui à parte da definição. Separação dos músculos, retos abdominais. Nós temos outras quatro camadas de músculos, que é oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen. O transverso do abdômen, aquele que fica lá no fundo, que ninguém dá nada por ele, ele é o mais importante. É aquele músculo que muita gente me pergunta assim, Marisa, como é que eu faço para ativar esse músculo? É ele que eu tenho que ativar, é ele que eu tenho que fazer para poder tratar a diástase. Ele é o queridinho na reabilitação da diástase. Por quê? Nós temos a separação dos retos abdominais, mas num pós-parto, por exemplo, todos esses músculos, esses que sofrem alteração. Não é só o reto abdominal. E aí, a gente tem essa conexão aqui, olha, de transverso do abdômen, que o transverso do abdômen é como se fosse nossa cinta natural. Ele é um formato de cinta mesmo. E ele está conectado ao diafragma, aos multifidos, que está aqui atrás na coluna, e ao nosso alho pélvico. Está conectado como? Pelos tecidos conjuntivos fáceis, gente. Eles não estão separados. Então, quando a gente fala em um, a gente precisa falar em todos. A gente precisa entender sobre todos. Então, recapitulando, diástase é a separação dos músculos abdominais, retos abdominais, acima de 3 centímetros. Só que o que está incluído nisso, por que nós temos a diástase? Por que é que separou? Separou porque nós tivemos um aumento, porque acontece um aumento da pressão intra-abdominal. Pronto, falou em pressão intra-abdominal, vou falar. Pessoal, pira, não entende, não sabe o que é pressão intra-abdominal, e aí acha que tem que acabar com a pressão intra-abdominal, da mesma forma que tem que fechar a diástase. Eu costumo explicar isso. Que não, gente. A pressão intra-abdominal, ela é normal, é preciso, é necessário para a nossa sobrevivência. O problema é esse aumento crônico e exarcedado da pressão intra-abdominal. Tá bom? Quando a gente avalia a diástase, aqui, a separação. Isso daqui é de um artigo, que lá no meu grupo do Telegram, depois quem quiser eu posso até passar para vocês, o grupo de diástase abdominal, onde eu coloco lá vários artigos que eu estudo, tem vídeo, tem discussão, tem muita coisa legal lá. Então, a gente faz essa avaliação nesse artigo, eles recomendam fazer essa avaliação. São vários pontos que a gente faz a avaliação. Gente, eu não faço esse tipo de avaliação porque ela não é funcional. E a gente precisa levar em consideração também o que é funcional ou não, o que a gente vai precisar para aquela paciente ou não. Porque muitas vezes a gente vê algumas coisas no artigo e a gente fala, nossa, que legal, eu vou levar isso para a minha vida, eu fui um artigo que eu vi. E aí, quando a gente vai fazer, não é nada funcional na prática. E eu vou falar, isso acontece com os exercícios também. A gente precisa entender de pessoas para poder saber qual vai ser o exercício aplicável ao paciente ou não. Tá? E aqui, voltando à pia. A pia aumenta, gente. Quando a gente vai ao banheiro, quando a gente canta, quando a gente fala, quando a gente tosse, quando a gente faz exercício e quando a mulher engravida. Porque a pia nada mais é do que a pressão intraabdominal. Aumentou a pressão do abdômen e ele empurra as estruturas para fora. Se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir entender o mecanismo da diástase. Tá? Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu gosto muito de falar sobre isso. Imagina que vocês são uma... Que a nossa paciente, ou vocês mesmo, não é todo mundo, tem. É uma latinha de refrigerante. E aí, se a gente pegar a latinha de refrigerante e sacudir, o que acontece nessa latinha de refrigerante? Ela estufa. Estufou por quê? Aumentou a pressão dentro dela. E aí, estufou porque as estruturas que recobrem essa latinha, essa estrutura, não estavam fortes o suficiente. Não tinham resistência. Tônus suficientes. Principalmente tônus para poder sustentar essa pressão. E aí, a mesma coisa que acontece, gente, quando a parte de cima é o diafragma, que ele pode estar hipertônico, hipotônico ou normotônico. Isso significa que ele pode se movimentar, ele pode não se movimentar ou ele pode se movimentar demais o diafragma. E gravem, ele é muito importante. Nós temos um abdômen, que é a parte da frente da latinha, e aí pode acontecer a mesma coisa. O abdômen pode estar funcional ou não funcional. Ele pode estar competente ou não competente. Ele pode estar hipertrofiado ou hipotônico. A mesma coisa acontece com o assoalho pélvico e com os músculos mutífilos e os músculos paravertebrais. Então, se uma dessas estruturas estiver fora dessa funcionalidade, quando a gente fosse se movimentar ou acontecer alguma coisa que aumente a pressão intraveninal, e lembrando que eu falei para vocês que qualquer coisa aumenta a pressão intraveninal. Se movimentar, tossir, pegar alguma coisa no alto, falar, gritar, qualquer coisa. Se essas estruturas não tiverem funcionais, vai acontecer esse estufamento. Se for para frente, repetidas vezes, e é importante que vocês entendam isso, não é uma vez que vai ser o problema, são várias vezes. Por que a mulher no pós-parto ela tem a diástase? Por quê? O abdômen dela está distendendo, porque o bebê precisa crescer, o feto precisa se desenvolver. Então, a barriga distende, os músculos se esticam e a diástase se forma com uma diástase patológica. Agora, no pós-parto, se essa mulher não tiver orientação e ela vier a treinar, a fazer alguma atividade que aumente a pressão intraveninal e ela não sabe o que está acontecendo, aumenta a pressão, empurra para frente, empurra para frente, empurra para frente e ela ainda não está com essas estruturas competentes para poder aguentar o aumento dessa pressão. E não é só o abdômen, acontece a mesma coisa com a sua abdômen e com todas as outras estruturas. É a mesma coisa que acontece com as hérnias. Pressão, as hérnias, aliás, elas podem ser hereditárias ou adquiridas, as patológicas, e se tiver pressão de dentro para fora, de dentro para fora e algum tecido conjuntivo, que não, tecido conjuntivo é o quê? A linha alba. A linha alba é aquele tecido que passa no meio do abdômen. Ele que se afasta quando a gente tem a diástase. Tá bom? E aí tem aquela pressão de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, uma hora bate até que fura e é assim que são formadas as hérnias. Mas antes das hérnias acontece esse estufamento que às vezes é muito comum a gente ver nas salas de academia, nas motos de crossfit, nas atividades de alto impacto. Então, aqui, como que funciona essa coisa toda da pia? Quando a gente inspira, o nosso diafragma desce. Então, só de respirar, a gente já aumenta a pressão intraabdominal, ok? Então, não precisa ter medo da pressão intraabdominal. respirou, a pressão intraabdominal desceu, empurrou as estruturas abdominais para baixo e para o lado, tá? Vocês conseguem visualizar? Para baixo e para o lado. Ótimo! Só que o que que precisa acontecer? O nosso abdômen precisa estar competente para sustentar essa pressão. porque a gente inspira, desce e desce. O assoalho pélvico também desce. Só que ele não desce demais. Ele desce só para poder comportar os órgãos abdominais e os órgãos pélvicos e depois ele retorna. Se alguma dessas estruturas não estiverem competentes, vai e fica, não volta. Tá? Vai e fica, não volta. Esse é o problema das diástases e da pressão intra-abdominal. Fazer o movimento e não voltar. Então, agora vocês conseguem entender por que que não é um exercício específico, por que que não é um abdominal específico. A gente precisa ver e entender o que está acontecendo. Tá? Aqui a gente também tem os retos, os transversos do abdômen. Aqui falando um pouquinho, isso daqui também é um artigo de Daiane Lee. e falando sobre, tem alguém com um quer falar algo? Isso. E aí a gente tem aqui o transverso do abdômen e esse artigo aqui, gente, ele é sensacional pra entender que muitas vezes pra poder tratar de diástase a gente não precisa ficar querendo fazer somente ativação, 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 e só trabalhar força, trabalhar força. A gente precisa trabalhar também essa questão do tecido conjuntivo, dessa tensão. Que você lembra que eu falei pra vocês que a gente tem a separação dos músculos e os ativados luminais, nós temos o tecido conjuntivo, mas é importante que a gente entenda como que está a tensão desse tecido. Eu costumo falar, como que a gente vê? Palpando, tá? Fazer a avaliação é o primeiro passo pra gente poder saber como que a gente vai levar a evolução desse paciente. E aí, isso daqui é o que acontece quando o paciente tá em repouso, quando ele faz a ativação somente do reto abdominal, você está vendo aqui no meio? Aqui não tem tensão nenhuma, então não adianta de nada. Se eu botar um dedo aqui no paciente com diástase e eu fizer uma ativação somente de reto abdominal, que é fazer a flexão, vai ficar aqui, ó, sem tensão nenhuma, eu coloco o dedo e fica parecendo um slime, uma geleca, tipo um slime. Se eu fizer somente ativação do reto abdominal, eu vou abrir ainda mais essa diástase, né? Porque, olha aqui, aumenta o transverso do abdômen, ele aumenta ali a diástase. E fazendo os dois, eu consigo, olha, criar tensão, porque vai para o lado e vai para cima. Tá, Marisa, mas tá, e daí? Pra que eu preciso entender isso? É importante que vocês entendam isso, porque eu preciso dessa tensegridade do tecido. Vocês lembram que eu falei lá da tensegridade e da biotensegridade? É esse, são esses movimentos em diversos tecidos, em diversos tecidos, em diversas direções, que vão dar um estímulo aqui no meio do tecido, nesse tecido conjuntivo, na linha alba, para poder recuperar essa diástase. e não somente exercícios isolados de carga. Tá? É um conjunto. Mas até para poder saber quando que vai fazer isso, antes de tudo, a gente precisa fazer a avaliação do paciente, entender. Aqui, eu fiz esse mapa mental aqui para vocês conseguirem entender. Aqui, não é só abdômen, tá? A gente precisa entender de respiração, como que está autônomo diafragmático, como que é essa frequência respiratória, porque se a paciente tiver uma frequência um pouquinho mais elevada, normalmente a respiração é apical, ela não consegue fazer respiração abdominal, e isso acontece muito com gestante. Qual é o tipo de respiração? É respiração abdominal? É diafragmática? É abdominal? É mista? É paradoxal? Paciente que é asmático, que é DPOC, tem um tipo diferente de respiração. Então, a gente precisa fazer a avaliação para poder entender o que a gente vai fazer com essa pessoa. Avaliar o abdômen e avaliar o tônus, a força, se tem consciência e se consegue fazer a ativação voluntária e a ativação involuntária, principalmente, tá? Porque essa ativação involuntária é que vai proteger os órgãos quando a gente estiver fazendo algum movimento, porque ninguém, ninguém, absolutamente ninguém anda na rua pensando, tenho que ativar aqui, vou andar aqui, vou agachar, eu tenho que ativar. A gente pode fazer isso no primeiro momento ali para poder reabilitar, porque alguém falou para a gente que eu preciso ativar, mas ninguém passa 24 horas do dia pensando nisso. E esses são reflexos, né? Tanto os reflexos abdominais, quanto os reflexos do assoalho pélvico que são importantes para poder proteger os nossos órgãos, tá? O assoalho pélvico também a gente precisa ter consciência, tônus e força. A gente precisa entender de assoalho pélvico para poder cuidar da diásis. Você precisa saber como se avalia o assoalho pélvico, como se trata se tiver uma disfunção do assoalho pélvico. Não, você não precisa saber, mas você precisa entender em que momento está com uma alteração e que você tem que encaminhar para um coleguinho, tá bom? O que aconteceu? Nesses meus cursos todos eu comecei a perceber que os meus pacientes estavam tendo muitas disfunções pélvicos e eu não estava entendendo e não estava conseguindo ajudar. Então, eu me aprofundei, eu aprendi e soube, hoje eu sei como tratar e como avaliar, mas nem sempre foi assim. Eu comecei cuidando só de abdômen, fazendo só uma técnica também, eu só usava uma técnica e com o tempo eu fui aprimorando e fui fazendo esse mix de técnicas, tá bom? A gente também precisa olhar a postura, quais são os hábitos dessa mulher, quais são os tipos de compensações que ela está fazendo e história da patologia pregressa, gente, isso é importantíssimo. Perguntar se já teve alguma fratura, se já teve alguma lesão, qual o tipo de esporte que faz, se já fez algum esporte, se pratica. Isso é importante para a gente poder entender como que a gente vai conduzir o tratamento com ela, tá? Ou ele. E essa atividade de vida diária, tá? Esse daqui, gente, não é balela não, tá? Mas atividade de vida diária, alimentação, sono e descanso, principalmente. Hoje, eu tava assistindo, ouvindo um podcast falando sobre o sono e falando sobre esse ciclo circadiano e a importância pro aprendizado, não só do nosso mente, mas do nosso corpo e pra recuperação e estabilidade das nossas estruturas. Então, pra gente poder ter uma recuperação tessidual, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir. E pra gente saber se essa paciente, ela vai descansar e vai dormir pra poder fazer o exercício que eu tô recomendando, eu preciso entender, ela tem rede de apoio? Ela se alimenta bem? Ela bebe água? O que que tá acontecendo na vida dela? Então, eu preciso saber disso tudo, porque senão a gente vai fazer, vai fazer, vai fazer e às vezes não vamos ter o retorno, não vamos ver os resultados e não sabe o porquê. Tá? É sabido que todas as mulheres terão diástases às gestantes, né? Porque é um processo normal e natural, a gente não precisa ficar com medo, oh, a pessoa tá grávida, ela tá com uma diástase, meu Deus do céu, vamos fazer alguma coisa pra poder fechar essa diástase. Não existe fechar a diástase na gestação, tá bom? Entendam isso. Que fechar a diástase na gestação não tem porquê, nem tem como, tá? Mas é preciso saber que 60% dessas mulheres aproximadamente evoluem pra diástase patológica. E aí vocês lembram que eu falei lá que nós temos a diástase fisiológica que é normal e a diástase patológica. Gente, esse número aqui é muito grande. É muito grande. Por quê? Hoje eu me pergunto por que é que essas mulheres estão evoluindo pra diástase patológica? Por que que esse número é tão extenso? e na minha cabeça isso fica claro, né? Talvez a gente não tenha comprovação científica, mas por quê? A gente não tem orientação. Eu não tive, sendo profissional, sendo fisioterapeuta, imagine as nossas pacientes e levando informação, dando informação, falando, olha, quando você for agachar, quando você for pegar pedra, você faz assim, respira assim, essa é a forma que você tem que ficar, tem tantas coisas simples que a gente pode passar pra uma mulher pra ela não evoluir pra forma patológica num pós-parto. E ela pode, sim, recuperar durante esse período do pós-parto. Tem artigos que falam que tem até dois anos pra poder recuperar, mas eu consigo visualizar dentro da minha clínica e com as minhas pacientes que tem um prazo ali de três meses, que passou disso três meses ela precisa de reabilitação. Isso acontece por quê? Porque as mulheres, o público em geral, não esperam aquele tempo de recuperação. Quer voltar, quer treinar e tem muita carga também, vai voltar pro trabalho, fica muito tempo sentada, fica muito tempo em pé, tem que pegar filho ou tá com sacola e isso tudo pode favorecer o aparecimento dessa, o surgimento dessa diástase patológica. Então, eu acredito muito que as orientações, principalmente nas redes sociais, disso tudo, poderiam reduzir esse número de 60%. E aqui, gente, vou falar pra vocês, é muita, muita. Hoje, eu até coloquei lá nos meus stories, no meu feed, falando que no DataSus nós temos dados do Brasil que nós temos mais de dois milhões, aproximadamente 3 milhões de nascidos vivos, tá? De nascidos vivos, isso em 2020. E agora, imagina, isso, mas todos os anos, porque a mulher, ela tem diástase, se ela não trata, não melhora. Esse número se reproduzindo. Olha o tanto de mulheres que tem. Então, eu tenho que falar pra vocês que tem paciente pra todo mundo, mas a gente conseguir alcançar essas mulheres, tá? Ó, dois milhões, gente, três milhões de mulheres, 60% delas vão ter diástase patológica e todas elas vão ter diástase, então tem paciente aí pra todo mundo. É só vocês encontrarem aí o caminho certo. E como é que a gente vai começar a reabilitação abdominal, gente? Como? Meu Deus do céu, como é que a gente vai começar a reabilitação abdominal? Eu costumo falar que a gente começa a reabilitação abdominal com a avaliação. E eu gosto de falar que a minha avaliação, a que eu ensino na Masterclass de Astras e Abdominal, é uma avaliação suprema, porque eu consegui dividir isso e avaliar a mulher como um todo, a respiração e principalmente o movimento, porque a gente não avalia a pessoa parada, a gente não faz a avaliação somente da separação dos músculos abdominais, que é esse que está aqui. A gente precisa avaliar o movimento. E aqui, vou mostrar para vocês. Vocês conseguem visualizar o cone aqui? Vocês lembram lá do cone que eu falei lá daquelas dúvidas das colegas nos cursos? Nossa, eu consegui fechar a diástase, mas o cone, aquele canombinho, ele ainda aparece, aparece quando ela se movimenta, quando levanta do sofá, quando tosse, quando vai pegar alguma coisa pesada, isso acontece porque eu pedi ela aqui para poder levantar a perna e isso daqui aumentou a pressão intra-abdominal. Ela já tem uma diástase, não consegue ativar a musculatura do assoalho pélvico, aliás, do abdômen e, ó, tem aqui um tecido conjuntivo frágil e também não temos ativação dos músculos abdominais. Olha essa daqui, essa outra, são duas pacientes, tá? Ó, olha aqui, vocês conseguem visualizar? Olha, as duas, isso, esse daqui é o cone. E o que que é isso que tá saindo aqui, Marisa? São os órgãos que estão desposicionando, saem, aumentou a pressão intra-abdominal, foi pra frente. Os músculos abdominais não protegeram, foram pra frente. Qual é o problema disso daqui? Essas pacientes, essa daqui, ela tinha um mês, tá? Um mêsinho de pós-parto, trigêmeos, essa daqui eram trigêmeos, tá? E aí, ela tinha uma rede de apoio muito boa, conseguia ficar com as crianças, e aí, ela foi procurar ajuda, tá? mas esperar pro corpo dela se recuperar. Eu dei as orientações pra ela, aí fizemos leis, cuidamos da cicatriz, aquela coisa toda. E essa daqui é mãe de gemelar, tá? Que ela, olha, mais uma vez, ó, levantou uma perna sem ativação nenhuma da musculatura abdominal, ó, nenhuma, e estufou. Nem, nem, até pra retornar um lugar. Ó, e dor na lombar, tá? Então, na avaliação suprema, a gente avalia tudo, tá? Ó, aquela, esse daqui, aquela, aquela mesma paciente, tá? Ela, ela foi no consultório quando ela ainda era gestante de gemelar, reclamava de dor no púbis, incontinha, incontinência urinária de esforço, e aqui ela já tinha diástase, vocês estão vendo? Olha aqui, ó, aqui ela já tinha diástase, e aí eu fiz um trabalho com ela, mas, como eu falei pra vocês, a diástase, ela vai vir, e durante a gestação, a gente não tem como fechar a diástase. O que a gente pode fazer é dar orientações para que essa diástase não se torne uma diástase patológica, mas muitas vezes ela pode acontecer, por exemplo, com ela não teve jeito, aconteceu, ela teve gestação de gemelar, tá? E aí, o que eu gosto muito de falar, gente, isso é essencial, nem toda diástase é igual, aliás, não é, porque que a gente precisa avaliar, e eu vou contar isso pra vocês, a diástase e a separação dos músculos, pode acontecer o cone, surgir o cone ou não, e aí a gente tem quase de diástase funcional e de diástase afuncional, porque muitas vezes nós temos uma diástase que você não precisa fazer nada, que tem a separação dos músculos, você consegue visualizar a separação dos músculos, mas a pessoa se movimenta, a pessoa faz os exercícios, a pessoa trabalha, agacha, pega o filho, a jovelha, pega a peso, e o abdomen dela não sofre essa alteração, não se distende, e tá tudo bem, esse é um abdômen funcional, a gente não precisa tratar com uma diástase, a não ser que esteja incomodando a paciente, a separação é muito grande, mas aí a gente fala, olha, tá funcional, eu posso tratar ou eu não posso tratar, não sei, às vezes alguém que tem competência pra poder fazer trabalhos de estética, que às vezes a pessoa tá com a pele que tá com flacidez, e aí quer evoluir com esse tipo de tratamento, mas é importante vocês entenderem que existe esse tipo de diástase também, tá? Funcional e afuncional. Solicitar ativação e contração, né? Da sua alho pélvica de abdômen, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, tem que primeiro, antigamente era só abdômen, era só ativação do abdômen, ativa abdômen, ativa abdômen, ativa abdômen, contra abdômen, faz abdômen, contra abdômen, aí vem o assoalho pélvico, então ativa o assoalho pélvico, ativa abdômen, faz ativação dos dois, quando faz a ativação muito forte, ou a ponderação muito forte do assoalho pélvico, o abdômen vem junto. E aí a gente vai pensar que coisa aconteceu com essa paciente. se eu for uma paciente que se for uma paciente que tiver o assoalho pélvico tenso, e o sinal de assoalho pélvico tenso, constipação, dispareunia, vaginismo, redução da lubrificação, por diminuição da circulação sanguínea, e aí pode vir em continência urinária por fraqueza da musculatura e pouca mobilidade. E aí eu vou contar para vocês, aquela paciente lá, aconteceu isso com ela, ela tinha aquela diástase e ela não tinha ativação, não tinha consciência, na verdade ela estava no pós-parto, ela não conseguia ativar a musculatura e ela tinha isso tudo aqui. Pontos gatilhos, dor na relação sexual, vaginismo, dispareunia, constipação, e aí eu sei que tem gente que vai começar a fazer, não sabe o que está acontecendo no adenossuário pélvico, e aí começa com ativação, o abdômen, a sua alho pélvico, exercício tal, exercício tal, não olhou o assoalho e não entende por que não melhora, por que permanecem os sintomas, por que a paciente ainda não está evoluindo. E aí o que você precisa saber? Fazer o diferencial, saber de abdômen, mas entender de pessoas, perguntar sobre a saúde urinária, perguntar sobre a saúde intestinal, perguntar sobre a saúde sexual. Se você conseguir avaliar e você entender os gatilhos, as perguntas chaves que eu costumo falar para as minhas alunas, nós temos perguntas chaves que a gente pergunta, opa, eu sei que é isso, opa, eu sei que é aquilo, opa, é isso que está acontecendo, opa, eu tenho competência para avaliar? Tenho. Não? Não tenho? Então encaminha. Eu tenho uma ferramenta que se chama 5W2H, que a gente consegue formular tudo e fazer um plano de tratamento, um plano de ação para essas pacientes. E eu costumo ensinar isso na mentoria. E aí aqui, como eu falei para vocês, olha, 3 meses de pós-parto, uma diástese patológica, supraumbilical e umbilical, três dedos supraumbilical e cinco dedos umbilical, tinha uma respiração abdominal, pouquíssima, muito pouca, quase nenhuma mobilidade external e a alça de balde. Não tinha ativação dos músculos abdominais, nem de transverso. E além disso, ainda tinha disparionia e vaginismo. Nesse momento aqui, ela não tinha continência urinária. A continência urinária foi no pré-parto. Tá? No pré-parto. Foi lá na gestação e aí a gente conseguiu trabalhar isso tudo e ela ficou sem, não teve mais problemas com continência urinária. Quando ela tossia, espirrava, ela perdia a urina. Essa daqui, é o vídeo mostrando aquele teste que eu fiz para você, que a gente precisa fazer avaliação e não é só deitado também. A gente precisa perguntar para a paciente qual o exercício que você está fazendo, como que você faz, qual que você costuma fazer, como que você trabalha. E aí, a gente vai pedir para ela poder realizar o movimento e ver como que o corpo dela se comporta, como esse abdômen se comporta, como a sualha, como que é a postura. E isso daqui, gente, foram, olha, alguns encontros, poucos encontros, tá? Isso daqui, se não me engano, foram quatro. Após essa daqui, no dia da avaliação, e isso daqui em um mês, que é um encontro, são encontros semanais comigo. O que que eu fiz com ela, gente? Eu fiz o que ela precisava, né? Ela tinha, como eu falei lá para vocês, tinha respiração abdominal, então vamos reorganizar essa respiração, como que está o diafragma? O diafragma hipertônico, vamos fazer a liberação, mobilidade do externo, vamos trabalhar a mobilidade do externo, tem ativação, tem, mas antes de fazer isso tudo, eu tive que trabalhar com a disparania, com o vaginismo dela. Por quê? Eram músculos tensos, e músculos tensos, eles não se movimentam. Então, não adianta eu querer que ela fizesse uma ativação de açoalho perófico de abdome, se ela já tinha musculatura tensa, mesmo estando no pós-parto. Por quê? Todo mundo, a maioria das pessoas, pegam como lei. A mulher está no pós-parto, então ela tem hipotonia. Não tem. Não tem como ela ter uma açoalho perófico. É hipotonia. Acontece? Então, estou mostrando para vocês que nem sempre acontece. Eu vou falar aí, eu sou clara que receber esses pacientes. Nem sempre. as pessoas são diferentes, as mulheres são diferentes, e os casos são diferentes. Então, entender as pessoas, fazer perguntas importantes para essas pessoas, vai levar você a traçar uma conduta muito mais fidedigna para esses pacientes. Tá? Essa daqui, ela no... depois. Tá? Fazendo a avaliação. Ainda tinha aqui uma distensão, mas já estava melhor. Tá? E aí, gente, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma mentoria, tá? Que eu costumo ensinar tudo para falar sobre avaliação suprema com os pacientes. Eu ensino para as minhas alunas isso, eu ensino tudo. Como tem... Além da Masterclass, tem essa mentoria, que é quem faz parte da mentoria. Tem a Masterclass, onde eu explico toda a anatomia, toda a fisiologia da diástase, qual é essa interseção entre a respiração, por que que o diafragma é tão importante, o assoalho, o pé, o abdômen e fáscia, entender sobre fáscia. Quem faz a mentoria tem acesso à Masterclass, que a Masterclass foi um curso que a Liris me incentivou a fazer. E aí, na verdade, começou com uma Masterclass, mas era uma aula. Eu tenho até alunas aqui, se eu não me engano, que é uma aula que começou com duas horas, viraram quatro horas, virou um dia inteiro, viraram dois dias, e agora é um curso Master de Diástase, que quem faz a mentoria tem acesso a Master de Diástase e também tem acesso ao workshop de exercícios e condutas na diástase abdominal. Quem faz a mentoria. O que que é a mentoria, gente? A mentoria são oito encontros comigo, onde eu falo tudo que eu mostrei aqui pra vocês minuciosamente, explico isso tudo e ensino como vocês vão fazer pra poder alcançar esses pacientes. Essas daqui são as meninas que fazem parte da mentoria. Eu tenho que falar pra vocês que a Libes faz parte, porque saber entender sobre assoalho pélvico, sobre exercícios de incontinência, isso tudo tá presente na diástase. E também tem outras meninas e consultoras de imagem e estilo, advogada que ensina tudo sobre o contrato, nutricionista, mentora de negócios, tudo pra poder entender sobre diástase, o tratamento da diástase, e como que a gente vai fazer pra gente alcançar esses dois milhões de mulheres que a gente tem. E é isso, gente, eu quero que vocês entendam que não é só entender de técnica, tá? A gente precisa de entender de um mundo, sair da caixinha e praticar também, tá? Aprender, praticar, sentir o que as pacientes sentem, saber da dificuldade delas e repetir, 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 e só assim é que a gente vai ficar muito boa, tá bom? É isso, gente. É isso. Deixa eu ver aqui. Sem dúvida. Ó. Essa aqui é tirada do full screen. E aí Obrigado.